Olá turminha, tudo bem com vocês? Sou professora Nívia Barreto da EMAD e hoje vou trazer para vocês aí a oficina Trançando os Cabelos da Comadre Florzinha, a nossa oficina de movimento, porque a gente vai aproveitar para aprender o que é esquerda, o que é direita, meio e sair aí fazendo uma trança. Vocês sabem que a Comadre Florzinha, ela é uma defensora da natureza, fica na floresta, tem os cabelos grandes e por onde anda ela, onde ela pisa, nascem flores na floresta, olha só. E ela castiga aquelas pessoas que maltratam os animais, que cortam as árvores. E aí a gente vai aprender um pouquinho mais sobre a Comadre Florzinha fazendo essa oficina. Separa aí seus materiais que você vai usar. Temos uns papéis coloridos, eu escolhi aqui a cor marrom, azul, verde e aqui ó, colorido de acordo com a cor que você preferir. Para fazer uns florzinhos, eu fiz um cordão aqui com vários florzinhos, tá? Mas aí fica até o critério aí na tua casa o papel colorido que você tiver. E se não tiver esse papel colorido, você pode pegar um papel branco ó, e pintar na sua cor preferida. Melhor ainda, não é? Você vai precisar usar também ó, barbante, olã. E eu escolhi esse daqui porque era o que eu tinha na minha casa, a linha de crochê. Porque eu gosto muito de trabalhar com esse tipo de artesanato, tá? Mas você pode escolher o cordão que você tiver na sua casa, não tem problema. Você vai precisar usar uma tesoura sem ponta e algumas canetinhas, porque a gente vai fazer os detalhes aí do rosto da comadre florzinha, tá? E cola branca. Para fazer o vestido da comadre florzinha, como a gente está falando da natureza, a gente sabe que precisa preservar e cuidar do meio ambiente. Então eu escolhi trabalhar com essa espuma aqui ó, que ela aí é para o lixo. Ela vem muito em embalagem de eletroeletrônico, computador, celular. Então eu peguei isso aqui ó, e ia para o lixo. Então eu fiz um vestidinho, recortei e fiz um vestidinho para a nossa comadre florzinha. Então vamos começar? Primeiro a gente vai trabalhar com o fundo, a base, né? Eu escolhi o verde e o azul para fazer o céu e a floresta, tá bom? Então vamos lá. Para fazer a floresta, a gente vai fazer um zigue-zague aqui, imitando a grama. Então vem aqui ó, fazendo esse corte, tá bom? Sempre em zigue-zague. Todo mundo está vendo? Deixa eu colocar na mesa, talvez fique melhor para vocês verem em casa, né? Estão vendo que é muito fácil ó, corta para lá e corta para cá. Corta para cá, corta para lá e vai fazendo esse zigue-zague, dando a ideia de uma grama. Pronto, aqui terminou. Aí eu corto aqui para não ficar sobrando. Pronto, gente. Feita essa graminha, ainda ficou uma diferença aqui. Feita essa graminha, eu vou colocar cola nela e vou colar nessa parte azul aqui, tá? Que imita o céu. Então, vamos lá. Pega a cola branca. É bom que esse aqui é dupla face. Qualquer lado que a gente colocar, vai ficar na cor que a gente quer usar. A gente cola. Olha aí. A gente já tem um fundo para trabalhar a nossa paisagem. E aí, a gente pega a comadre florzinha. Aqui, eu já fiz uns recortes aqui com papel marrom, tá? O corpo, o tronco com as pernas. E saio fazendo a montagem, tá bom? Vamos colar logo o tronco com as pernas. Passa a cola. Não precisa usar muito não, tá gente? Cola a cabeça. Vocês estão vendo que eu uso o mínimo possível. Importante. É até legal porque não fica aquela coisa totalmente colada. Aquela coisa prestes a se rasgar a qualquer momento, né? Assim, a gente dá até um certo movimento, sabe? Para o nosso desenho. Quando a gente não sai colando com muita cola, sabe? Pronto. Como eu quero dar uma ideia de movimento, que ela está andando, né? Então, eu colo nessa perspectiva aqui. A nossa oficina é uma oficina de movimento, porque como eu falei, a gente vai aprender a fazer o trançado dela. Vai chegar na melhor parte, que é o cabelo, tá? Mas ainda não. Vamos colar o vestido, né? Para ela ficar bem bonita. Deixa eu ver que lado que fica melhor. Acho que é esse lado aqui, né? Vamos lá. Aproveitar o que iria para o lixo, transformar em algo belo, em algo funcional. Para a gente reaproveitar aí e não maltratar tanto a natureza, né? Olha só, gente. Está quase pronto o nosso trabalho aí. Falta agora a gente fazer o cabelo dela. Para fazer o cabelo dela, eu fiz assim. Peguei meu barbante, para eu medir mais ou menos o mesmo tamanho, eu vim, ó. Coloquei o barbante aqui. No meu cotovelo. Aí, venho aqui na mão, ó. E venho e vai, fazendo esse movimento. E vai, sabe? Deixa eu pegar bem, bem limpa para você ver aí. Bastante limpa, para que você veja como é que eu separei. Então, vem. Pronto. Olha só. Vem aqui. Passa aqui na minha mão. Volta. Passa aqui na mão de novo. E vem. E vem. Então, eu tenho mais ou menos o tamanho do meu antebraço, tá? Aí, eu faço muitas vezes isso. Quando tiver bastante barbante aqui, então a gente faz isso. E amarra, tá? E foi isso que eu fiz. Olha quanto cabelo que eu fiz. Da comadre florzinha. Eu separei ali a cola quente, mas você, com a sua cola branca, você pode fazer esse trabalho. A cola quente eu uso bastante aqui no estúdio, porque é uma cola mais rápida. Eu não vou precisar ficar esperando tanto tempo para sacar. Mas aí, na sua casa, como não tem tanta pressa assim, terminou caindo. Como não tem tanta pressa assim, então você pode trabalhar tranquilamente, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó. E tá quase pronta a nossa comadre florzinha. Olha como ela tá ficando bonita, gente. Olha só, olha que cabelão. Deixa eu fazer os detalhes do rostinho dela, para a gente começar a fazer o trançado, tá? Fazer a boca bem bonita, né? Porque eu quero uma boneca bem bonita. Vamos ver logo o cabelo, né? Os olhos. E o nariz. Olha, como dizem que na mata, o lugar onde ela pisa, nascem flores. Então, eu vou colar essas flores aqui que eu preparei. Eu fiz uma cordinha aqui cheia de flores. Eu usei fitinhas e papel. Então, eu vou colar um pedacinho aqui dessa arte que eu fiz, tá? Como a nossa oficina vai ser um pouco rápida, então, não vai dar tempo para a gente estar fazendo tantos detalhes. Mas aí, vocês estão vendo que é bem simples, ó. E sai colando. Colar aqui essas flores nos pés da comadre florzinha. Aqui eu corto essa fita para não ficar aparecendo aqui, ó. Pronto. E está quase no fim a nossa oficina. O que é que está faltando? A nossa oficina de movimento. Está faltando o nosso movimento. Vamos lá movimentar. Olha, para fazer uma trança, você vai dividir em três partes, tá? Uma, duas, três. Estão vendo que eu dividi o cabelo dela em três partes? Então, eu vou pegar cada uma dessas partes e vou fazer esse trabalho aqui, ó. Jogar para o meio. Da direita, eu passo para a esquerda. Da esquerda. Para a direita. E assim, eu vou fazendo. Eu vou virar para o meu lado, porque aí eu estou fazendo ao contrário, né? Vou virar para o meu lado aqui para que fique bem bonito. Então, vem. De novo, presta atenção aí. Pega o cabelo. Divide em três partes. Uma, duas, três. E vem, ó. Da direita para a esquerda. Da esquerda para a direita. Direita para a esquerda. Esquerda para a direita. Direita para a esquerda. Esquerda para a direita. E está pronta a nossa trancinha. Para finalizar, para não ficar solto, né? Porque se eu não colocar nada amarrando aqui, aí ele vai se soltar. Então, eu pego um pedacinho aqui, ó. Ou de fita, ou do próprio barbante. E faço o fechamento. Tá bom? Como a gente tem bastante barbante, eu vou usar o barbante mesmo. Faz um fechamentozinho aqui, para a gente finalizar a nossa trança. E está quase pronta a nossa comadre florzinha. Deixa só. Eu gosto dos detalhes. Deixa só eu melhorar aqui a boca dela, para ela ficar bem bonita. E aí, ó. Usa a criatividade, para você fazer a sua comadre florzinha. Tenho certeza que você vai adorar fazer essa arte. Eu gostei muito de fazer essas tranças. Conta aí, na sua casa, você já sabia fazer uma trança? Ou aprendeu aqui com a gente? Olha só como ficou bonita a nossa comadre florzinha. Gente, eu amei fazer essa arte aí, de movimento com vocês. E eu também espero que vocês tenham gostado. Um beijo. E até a próxima. E aí, ó. Olá crianças, olá famílias, professora, professor. Se assustaram um pouquinho, né? Ficaram curiosos. Ai, o que é isso que está começando esse bloco aí? O bloco da história está diferente, olha. Gente, é que a gente está trazendo hoje para vocês uma lenda, mais uma lenda, né? Uma lenda aí do imaginário popular, a lenda da comadre fulosinha. Vocês já ouviram? Olha só, essa comadre fulosinha está assim, bem esquisita, né? Mas toda ornamentada, toda cheia de flores. Eu vou colocar ela aqui, ó, para a gente começar a ouvir um pouco dessa lenda. Deixa a comadre sentadinha aqui. E, gente, pois é, como vocês sabem, lenda faz parte da cultura de um povo, né? Do folclore, né? Então, nós temos várias lendas e hoje eu trago um pouquinho daquilo que eu ouvi da lenda da fulosinha, né? Dizem que a fulosinha, ó, é um ser das matas. É, e quem viu, descreve essa fulosinha de várias formas. Uns dizem que é uma menina bem pequenininha, sabe? Magrinha, com cabelo cheio de flores e esse cabelo arrasta no chão, é, vai lá no seu pé. Aí uns dizem que o cabelo é loiro, outros dizem que o cabelo é negro, certo? Cada um que conta de uma forma. Já vi a imagem da comadre fulosinha com cabelo ruivo, né? Mas sempre assim, com flores, com cabelo bem longo. Esse tá até curtinho, dizem que é maior. E que ela, ó, vive nas matas e que lança um assovio. E esse assovio é um sinal de que ela tá por ali, certo? Um sinal de que você pode chegar pra agradá-la. E dizem que fazem umas estrelas assim, sabe? Uns, como é que vocês chamam? Uns trotes com a comadre fulosinha. Mas que ela não gosta, não. Eu soube que o prato preferido da comadre fulosinha é papa. É, vamos ver se tem aqui, ó. Olha ela, olha essa imagem aqui. Tá vendo o cabelo que eu falei? Olha, ó, quase no chão, cheio de flores, uma roupa branca. Tá até simpática essa comadre fulosinha, né? Tá, tá assim, quase parecida com essa daqui que o professor trouxe. Então tá ali, ó, a comadre no meio da mata. Gente, o que é que esse cavalo tá fazendo aqui, ó, com a crina assim, cheia de tranças? Será que vai participar de algum desfile, hein? E tá olhando com uma cara assim, meio assustado. É que dizem os mais velhos, geralmente as pessoas da zona rural, né? As pessoas que vivem assim, em zonas muito verdes, né? Com muitas matas. Que a comadre fulosinha, quando ela se irrita com algum fazendeiro, com algum morador, dono de sítio, ela faz umas tranças na crina e no rabo do cavalo. E que é bem difícil de soltar, sabe? Às vezes tem até que cortar aquela crina pra poder desatar. É uma trança assim, meio cheia de nóis, sabe? Quando ela se zanga. E se zanga muitas vezes, sabe por quê? Porque oferecem o prato preferido dela. Vocês sabem qual é o prato preferido? Papa. Dizem que ela adora papa. Mas que algumas pessoas colocam pimenta na papa. Aí ela lança um assovil muito forte, com a garganta queimando. E sai zangada fazendo essas estrelas aí. De amarrar, de fazer trança na crina dos cavalos. É na crina e no rabo, como eu falei. Olha o prato de papa aí, ó. Outra coisa que falam é que ela gosta de fumar um cachimbo e às vezes também charuto. E aí, ó, apareceu aqui a pimenta. Pelo formato, é daquela pimenta malagueta. Então, tanto me contaram que botam essa pimenta no charuto ou no cachimbo da florzinha, como também no prato de papa. E quem viu, descreveu dessa forma, sabe? Cabelo longo, flores no cabelo. Mas o que mais assusta é esse assovil mais forte do que o professor está fazendo aqui agora. Diz que ao longe se escuta. E os bichos da mata, da floresta, todos se calam. Você não escuta mais o piado de um passarinho, sabe? Nem qualquer outro bichinho. Fica só aquele vento soprando. E aquele assovil bem forte. E sabe o que é que acontece? As pessoas mais corajosas que vão seguindo esse assovil se perdem no meio da mata. Ah, gente, para voltar, ó, às vezes são dias. E aí, quando essa pessoa se perde, já não se escuta mais o assovil. Mas é a hora que a comadre fulozinha se diverte com aquele perdido na mata, sabe? E aí, ela... O que se escuta nessas horas são gargalhadas sonoras. É! Fica todo mundo apavorado. E daí, a pouco, a mata se acalma. E de novo, aquele assovil vai sumindo. Mas, olha, crianças, não vão ficar assustados. Nem, sabe, deixar de dormir de noite, porque isso aí é tudo história. Contos populares, lendas populares, né? Desses personagens que a gente vem trazendo nesse mês de agosto. O mês do folclore, né? Então, possivelmente, já ouviram falar em saci, comadre fulozinho. O que é mais? O que será mais que a gente vai falar? Hum, tem muita coisa a ser trabalhada, né? Pois, fica aí. Agora, vocês já podem contar. Falar do prato preferido, que é a papa. Falar que ela fuma, né? Cachimbo, charuto. E será que vocês sabem assoviar? Antes de contar essa lenda, vocês já vão treinando em casa, ó, uns assovios. Tchau, crianças! E estamos aqui para mais um momento do nosso desafio Letras e Números. Eu, a professora Emília e a professora... Janaína! Está aqui, ó, com a nossa convidada, Clarice, que veio de que escola? Dom Helden. Da escola Dom Helden. E se você quiser vir, também pode vir. Como é que a gente faz, professora? Ah, é bem facinho, gente. É só colocar o seu nome, o nome da sua escola, o nome da professora e da turma, que a gente entra em contato para que você, no seu horário, no horário da gravação, dê uma passadinha aqui e participe deste momento com a gente. Tem algumas crianças que te estão mandando beijos. Então, vocês também podem fazer o seguinte. escrever aí nos nossos comentários o que você está achando das nossas aulas e a gente vai mandar um beijo bem grandão. E hoje o beijo vai para... A escola Dom Helden, para todos os professores, estagiários, a gestão, todo mundo que faz essa escola bem legal. Um beijão! Como é o nome da sua professora? Altinéia. Altinéia? Altinéia. Pronto, um beijo para a professora também. Bem grandão! Então, e hoje o nosso desafio, Clarice, vai ser, olha, quantas sílabas tem. Eu vou mostrar aqui, olha, uns personagens do nosso folclore e Clarice, junto com vocês, vai, olha, tentar descobrir quantas sílabas tem cada nome dos personagens, cada palavrinha, tá certo? Então, vamos lá. Quem será o primeiro? Quem é esse? Sim. É, o nosso saci. Quantos pedacinhos será que tem a palavra saci? Como é que a gente vai fazer para descobrir isso? A gente pode bater palmas. Então, vamos lá? Vamos. Saci! Será que deu para perceber quantos pedacinhos que tem? Vamos contar com os dedos agora, minha gente. Vamos lá? Vamos lá? Saci! Eita! Quantos pedacinhos? Será que tem um pedacinho? Será? Clarice, pensa aí, mostra aí. Será que é um pedacinho que tem a palavra saci? Saci! É um pedacinho? Será que são cinco pedacinhos? Faz aí para a gente ver se é? Saci! São cinco pedacinhos? Não! E vamos ver aqui, quantos pedacinhos mais que tem? Levanta um pouquinho. É! Será que são dois pedacinhos? Será? Vai lá! Saci! Saci! Tem dois pedacinhos? Sim! Sim! Quem mais percebeu aí? Olha só! Saci! Dois pedacinhos! Muito bem! Marca lá o dois! Vamos lá, marcar! Eita! Já marcou! Já marcou o numeral dois! E vamos seguindo! Quem é o nosso próximo personagem? Quem será? Eita! Tivemos a história hoje dela! É a florzinha! A florzinha foi o nosso personagem da história de hoje! Quantos pedacinhos será que tem florzinha? Vamos contar? Vamos bater palma primeiro, gente? Bora lá, Clarice! Fulôzinha! Quantos pedacinhos será? Parece que é maior essa palavra, né? Tem mais pedacinhos! Vamos fazer nos dedinhos? Vamos fazer nos dedinhos! Fulôzinha! Quantos pedacinhos será que tem? E olha só! Eu trouxe outra coisa aqui também para ajudar a gente! Eu trouxe os palitinhos que Clarice agora vai falar a palavra devagarzinho e para cada pedacinho ela vai pegar um palitinho para a gente descobrir quantos pedacinhos tem, tá certo? Vai lá! E aí, quantos palitinhos você precisou pegar, Clarice? Um, dois, três, quatro! Quatro! Quatro palitinhos! Então, quantos pedacinhos tem a palavra? São cinco? Não! São seis? Não! Não! São? Quatro! Quatro! Muito bem! Muito bem! E olha só! Nós temos aqui também outros personagens, só que esses outros personagens, Clarice agora não vai dar a resposta, sabe por quê? Porque vai ser o desafio de vocês! Então, olha só! A gente trouxe hoje como sugestão para vocês em casa, vocês, olha! pegar um desses personagens, fazer o desenho e aqui nós temos a nossa cuca! Olha a cuca aqui, olha! Quem conhece a cuca? Conhece a cuca, Clarice? Sim! Conhece? A cuca, ela tem cara de jacaré e o riso de... De uma feiticeira, crianças! Isso mesmo! Então, olha só! Quantos pedacinhos será que tem a palavra? Cuca! Ih, vamos bater palma para a gente ver? Cuca! Essas são as dicas para vocês, hein? Vocês podem fazer o desenho, pode escrever a palavra que está aqui, olha! Já aqui, olha, na nossa imagem. E depois, olha, vocês podem contar batendo palmas, contando nos dedos ou até utilizando os palitinhos. Sabe o que vai acontecer? Tem criança que é tão digital que vai printar a tela com o nome cuca, sabia? Vai! E vai fazer a atividade, ó, já com a tela, com a imagem impressa. É isso mesmo! Então, quem puder também imprimir a imagem, ó, printa a tela e já faz a atividade. Tem mais personagem aqui para mais desafio das crianças, será? Será? Quem será o nosso outro personagem? O Curupira! Quantos pedacinhos será que tem a palavra? Curupira! Vamos bater palma para a gente ver, gente! Vamos aí! Curupira! Hum, quantos pedacinhos será que tem? O mesmo desafio que fizemos com a cuca, você também pode fazer com o nosso personagem, Curupira. Clarice, se você fosse contar quantos pedacinhos, quantas sílabas tem a palavra Curupira, como você faria? Eu cantaria com os dedos. Com os dedos. Faz aí para a gente ver. Deixa a gente ver como é que ela faria. E ela vai falando na mente. Muito bem! Mas esconde! Não deixe as crianças em casa saberem, não, porque esse é o desafio deles. E a gente vai ficando por aqui, ó, brincando com as letras, com as palavras e se divertindo. E vocês também aproveitem esse momento. Vamos se despedir, Clarice? Tchau! Tchau! Olá, crianças! Olá! Que susto! Ela sempre se assusta! Ei! Olha só, chegou o momento mais legal. O momento da nossa cozinha sabor de... Infância! Eita, Tião, está toda animada. É o momento mais saboroso do nosso programa. Olha só, Tião, e hoje a gente trouxe uma frutinha. A minha fruta preferida. Exatamente, banana. Essa banana é banana comum, banana na mica, banana da terra. Qual é? É uma banana comum, também comumente chamada de banana prata. Bem deliciosa. Ele é especialista, viu, gente? Sabe todos os tipos de banana. Não é, Pacaqueteão? Sei, sim. Eita, olha só. Vocês escutaram a história de hoje? Comadre Fosinha, passe hoje no nosso programa. E qual o prato preferido dela, Macaqueteão? O prato dela é papa. Eita, então hoje a gente vai fazer uma papa. Uma deliciosa papa saborosa. Mas não bota pimenta na papa dela. Não, a nossa papa é bem docinha e bem gostosa. Olha, vai deixar a gente forte. Você sabia, Tião, que tem crianças em casa que não gostam de papa? É? É, mas a nossa papa de aveia, ela além de deliciosa, faz com que nosso sistema digestivo, ó, funcione bem legal. Que bom! É uma papa recheada, gente, e rica em fibras. Agora a gente vai ver os ingredientes que a gente vai utilizar na nossa papa. Bora lá? Olha só, a gente vai precisar de quatro colheres de aveia. Também vai precisar de leite. Uma xícara, tá? Vai precisar de um pouquinho de canela e uma banana. A quantidade que a gente vai fazer hoje dá pra uma porção. Tião, você... Uma banana só? Uma banana. Mas se você quiser incrementar, se você for do tipo de Tião, que adora comer banana, pode colocar mais, tá certo? Uhum. Olha só, crianças, a nossa papa é bem saudável, sabe? Porque ela não leva açúcar. O açúcar que a gente vai utilizar, ó, é o da fruta. Vai ficar deliciosa. Vamos lá? Vamos começar. A gente agora vai pegar uma bananinha e vai deixar ela bem amassadinha. Ó, descasca a banana, certo? Coloca num prato e nessa hora, crianças, ajuda a mamãe, amassa bem, tá? Olha só, o Tião já tá de olho, gente. Com o garfo, né? Com o garfinho. Vai amassando, deixa como se fosse, ó, uma pastinha, certo? Agora, Tião, é a hora que a gente vai misturar os outros ingredientes. A gente já deixou a bananinha amassada. Subiu o cheiro, pô. Subiu o cheirinho, não foi? O que é que eu vou fazer agora? Eu vou colocar aqui na minha panelinha quatro colheres de aveia. Vamos contar comigo? Olha, na cozinha é o lugar também que a gente aprende. Deixa eu só tirar aqui, pra que vocês visualizem melhor. Ó, um, conta comigo. Dois, três, quatro. Quatro, parou. Muito bem. Agora, a gente vai colocar uma xícara de leite. Crianças, vejam só, eu só tenho uma canequinha aqui. O que é que eu faço? Uma xícara corresponde à metade. Então, ó, eu vou acrescentar aqui a metade da minha canequinha. Coloquei a metade do leite e vou adicionar aqui, ó, na minha panela. Estão vendo? Uhum. Crianças, nesta hora, a gente mistura um pouquinho. Mas, professora, vai ficar pronto assim. Calma, não é? Uhum. Vou adicionar a minha bananinha. Adiciono a banana. Uhum. E vou levar ao forno. Gente, nesta hora, a gente tem que ter cuidado, não é, Tião? É o forno ou o fogão? Ai, gente, troquei. É o fogão. A gente vai levar ao fogão. Ah, sim. Vejam só. Gente, sabe o que foi? Tião aqui me aperreendo pra que a papa ficasse pronta. Eu tava aqui caladinho. Foi, tem certeza? Uhum. Gente, a gente vai levar ao fogão. Nesta hora, a gente tem que ter muito cuidado, né, Tião? E chamar um adulto. Um adulto. A gente não pode utilizar o fogão, nem faca, né? Porque pode ser perigoso e ocasionar um acidente. Uhum. Então, ó, a mamãe vai levar ao fogão. Vai mexer. E quando a nossa mistura estiver soltando da panela, a nossa papa estará pronta. A nossa papa não, é a comada de folozinha. Tá certo? Não. A comada de folozinha é uma lenda. Ah, é mesmo, Tião. A papa é minha. Eita, Tião, já se apossou. Pense num macaquinho guloso. Espera aí um pouquinho que eu vou levar e daqui a pouco eu volto, tá certo? Aí eu vou... Tcharam! Olha a nossa papa pronta! Deliciosa! Deliciosa. Agora eu vou dar uma enfeitada aqui, Magalhães. Enfeitar? Enfeitar. Deixar a nossa papa muito, mas muito mais bonita. Com papel crepom? Com papel crepom não, né, Tião? Com glitter? Não, eu vou adicionar. Lembra que você perguntou se só uma bananinha resolvia? Aí eu fiquei pensando assim, será que tem um jeitinho de eu colocar nas bananinhas? Opa! Olha só, eu vou colocar umas bananinhas aqui em cima. Eu não gostei dessa aqui, não. Sim, é bem bonita. Tião, vou tirar essa. Vou deixar ela bem bonita, tá, Tião? Não bota a banana, pedaço de banana preta, podre, não. Não, tá linda. E você sabia que aquela bananinha mais escura, ela é mais doce? É? E com a delícia. É. Boa pra fazer vitamina. Exato, bolo. Pra fritar. E a nossa papinha, ela vai liberar mais açúcar. Hum! Uma delícia. Aí, ó, tô achando um pouco, coloco um pouquinho de canela. Deixa eu só. Ajeitar aqui meu... A saída, olha só. Tem cravo? Tem não, Tião. Na próxima eu trago o cravo pra você, tá certo? Ah, tá. Agora é a melhor hora, a hora da degustação. Mas aqui o Tião vai ser o primeiro. Não. Pegar um pedacinho de banana. Eu, 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 eu não vou comer agora. Me dá. Não, 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 não. Eu, agora não. Olha. Macaquinho, Tião, não quer. Eu vou experimentar, minha gente. O primeiro pedacinho da papeta. Vou, parou. Parou. Você não pode experimentar agora. Por quê? Tcharam! Olha que susto! Os recadinhos! Olha só. Esse programa a gente quer mandar um beijo bem especial pra Yasmin. Beijo, Yasmin! Que é lá da turma do infantil da escola João Paulo Guerra. Olha! Um beijo pra todo mundo do João Paulo Guerra. Também tem uma aluna que deixou um recadinho lá nas nossas redes sociais. Foi Clarissa. Beijos, Clarissa! Clarissa é da escola Manuel Rolim, grupo 4. Beijo, Clarissa. Beijo pra todo mundo da Manuel Rolim. Gente, a gente tá muito chique, viu? Pacaquitão. Não tava só criança, não, gente. A professora Fátima pediu pra que a gente mandasse um beijo pra creche governador Eduardo Campos. Essa creche fica no Imbura. Professora Fátima e todos vocês da creche. Ela pediu pra que a gente mandasse um beijo pra os ADIs, os estagiais, todo mundo da creche governador Eduardo Campos. Um beijo. Tem mais gente? Tem mais gente. Gente, é uma lista enorme. Agora vai um beijo bem legal, bem grandão para Pedro Gabriel da escola São Martins. Pedro Gabriel! Um beijo pra todo mundo que deixou o recadinho. Se você quiser o seu nome, que a gente fale o nome da sua escola, manda o recadinho que a gente vai, ó, falar aqui. Vai ter o maior prazer de mandar um beijo bem especial. Agora eu vou provar a minha pava. Tá bom. Eu vou aqui embaixo e passo o prato pra mim. Eu quero o resto. Tá bom. É uma colher só. Tchau. Legenda Adriana Zanotto